Deixa eu só chamar o Conrado agora, se eu consigo. Vai lá, Conradinho, vai lá. Senhores? Como é que vocês estão, meus amigos e senhores? Como vão? Estão de volta a Porto Alegre aqui. Antes de mais nada, para quem não me segue na internet, senhores, arroba Fernando Conrado. Coloca tudo junto, senão não me acha que é aquela briga eterna aí dos lados da moeda aqui. Mas eu queria aproveitar que a gente está com o grande professor Rodrigo Silva e trazer a nossa conversa para o campo da arqueologia. Porque eu vi vocês aí discutindo, ah, se Deus existe ou não, para mim isso aí, né, questão de fé mesmo. Mas a primeira fala do professor foi uma voadora na Via Cruzes, né? É quando o momento que ele disse que a Verônica não existiu, que a Verônica é um vero ícone, né? Essa aí é a estação 9 da Via Cruzes. Isso mesmo. Se eu não me engano, eu estava semana passada em Israel lá, professor. Por isso que eu te pergunto isso. Então, professor, minhas perguntas para o senhor é, a Via Cruzes, de verdade, a gente tem partes dela ali que não está em lugar nenhum. Eu quero saber do senhor, tá? Por exemplo, as quedas de Jesus Cristo. Isso aí não está na Bíblia, né? Onde é que a tradição religiosa diz aí? Onde é que tiraram de Jesus Cristo, que caiu três vezes antes de chegar ao Golgotha? Onde é que vinha essa informação? Se é a tradição, se tem uma fonte real em termos de arqueologia? Onde é que vinha essa informação, mestre? Conrado, valeu, meu amigo. Deixa só o senhor para lá, viu? É, o senhor também está demais. Minha mãe me ensinou a ser cortês. Minha mãe e meu pai me ensinaram a ser do cara. Mas valeu uma aba, mas tu não é boca aberta, né? Mas, Conrado, foi muito pertinente a sua pergunta, porque quando eu vou com grupos a Israel, eu estou indo para lá domingo, inclusive. E se o Conrado vier de lá agora, o bicho está pegando lá, né? Ontem jogaram... Jogaram. Mas eu estou indo para lá domingo, Conrado. E eu, quando vou guiando grupo, eu sempre faço uma brincadeira com o pessoal. Eu falo com eles assim, olha, que eu mostro coisas arqueológicas. Quando eu falar que uma coisa é tradição, é apenas uma forma educada que eu tenho de falar que é mentira. Quando eu falar que é possibilidade, é como se eu falasse assim, olha, Jesus esteve nesse prédio aqui da Jovem Pan, mas eu não sei se foi no vigésimo andar, se foi no décimo. Possibilidade, é por aqui. E quando eu falar X, é que a chance arqueológica é acima de 90% daquilo acontecer. Tá certo? Assim que eu trabalho. E a Via Dolorosa, ela é tradição. Ela é tradição. E lembra o que eu quis dizer com a palavra tradição. É apenas um eufemismo para dizer que não tem nada a ver. Quem já foi para Israel, e o Conrado talvez vai lembrar, tem ali na entrada da Porta dos Leões, você tem o tanque de Betesda. O tanque de Betesda da época de Jesus, ele está a uma fundura de mais ou menos uns 15 metros. Então o tanque está aqui embaixo, você sobe 15 metros de entulho, aqui em cima está passando a Via Dolorosa. Então é impossível, não é uma ideia, uma possibilidade, é impossível que a Via Dolorosa seja a Rua de Jerusalém da época de Jesus. Outro problema. Essa Via Dolorosa, ao longo da Idade Média, a Idade Moderna, ela já mudou de roteiro umas 15 vezes. Terceiro. Jesus, como ele falou, e ele está correto, a Bíblia não fala em momento nenhum que Jesus caiu. A única coisa que a Bíblia fala é que tem um momento que Jesus não aguentou carregar a cruz e chamaram o Simão e o Cirineu para ajudar. Mas lá tem, inclusive, o Conrado foi bondoso. Ele achou que ele ia lacrar, mas ele foi bondoso. Tem, acho que é na estação da Verônica lá que ele falou, tem uma mão lá, uma mão não, um afundado na pedra, que muitos guias falam, olha, é aqui que Jesus, quando ele cansou, ele botou a mão e a pedra afundou. Assim, por mais que eu respeite a crença, eu, quando eu passo, que eu vejo os grupos ali, o guia falando, foi aqui e tal, sabe, dá um dó, porque eu sei que não é verdade aquilo. Então, existe uma linha tênue entre respeitar a crença do outro e também ser sincero e falar o seguinte, Ah, é turismo, né? É turismo, exatamente. Aí, com a Bíblia, eu entro em choque com isso, porque Jesus um dia bateu no pessoal lá porque estava fazendo turismo no templo, né? Sim. Eu não sei se eu respondi, Conrado, mas é fake, tá? Não, tu respondeste bem. Não, porque a pergunta exatamente que eu queria te fazer, professor, é essa aí, da parte da tradição católica. A gente sabe que no início, né, quem escolheu os locais ali para dizer onde eram as bases do cristianismo foi a mãe do Constantino, a Santa Helena. Helena, Helena. A rainha Helena, em 324, quando ela chega em Jerusalém, ela começa a dizer, Ah, aqui que Jesus caiu, aqui que Jesus foi o Golgotha, foi dentro da cidade, é fora da cidade, mudaram as muralhas, tem grandes discussões, né, do que a gente encontra por ali. E assim, professor, ainda lhe perguntando dessa parte da arqueologia, porque eu quero aprender, tá? Eu tô aqui para esclarecer essas coisas. Tem uma parte fundamental do judaísmo também, que é quando o Abraão vai fazer o sacrifício do Isaac, e Deus diz, não precisa, né, tá tudo certo, você acredita em mim. Pegadinha. É, pegadinha, mas eu não queria falar isso para não desrespeitar aqui a tradição. Mas quem escolheu o nome do, dizer que aquilo ali aconteceu, aquilo ali tá escrito na Bíblia, que é no Monte Moriá. Mas quem fala que o Monte Moriá é aquele onde tá o templo, né, desse próprio templo que Jesus Cristo vai lá expulsar os vendilhões do templo, né, dá um pau em todo mundo, que nem apareceu no vídeo, aquele que vocês colocaram antes ali, isso aí quem faz é o Rei Davi, né? Então aquele Moriá, simbolicamente ele é o lugar onde ele é, no local onde o Abraão foi, foi, foi sacrificar o Isaac. Não é mesmo ali essas coisas. Mas eu queria que o senhor trouxesse mais elementos ou historinhas interessantes que mostrassem essas variações do mundo real para o mundo da tradição. Por exemplo, a estação 4 da Via Cruzes, aquela onde Jesus teria encontrado Maria, que fala na própria Bíblia, eles, só para dizer para o pessoal que está nos ouvindo aqui, ficava numa rua meio tumultuada de Jerusalém, e eles mudaram de lugar nos anos 2000. Faz 20 anos que mudaram de lugar a estação 4. Agora foi lá para dentro de uma igrejinha. Então eu queria que o senhor pudesse esclarecer mais isso aí para as pessoas. Bom, como eu falei da Via Dolorosa aqui, é tudo mito do início ao fim. E aí, eu gostei que você começou com essa pergunta da Via Dolorosa para a gente colocar, separar aqui o joio do trigo. Tá bom? O que é arqueologia bíblica feita com seriedade? E o que é tradição? Que eu já dei um eufemismo com essa palavra aqui, que eu respeito. Muita gente, às vezes que eu vou, eu dou toda essa aula sobre a Via Dolorosa com esses detalhes aí, mas a gente quer ver assim mesmo. Então tá bom, eu mostro, é aqui, como turismo. Agora, com relação, como saber que ali era o Moriá, por exemplo? Como é que a gente sabe que ali perto da Igreja da Sé, que o Colégio São Paulo é ali mesmo que o... O Manuel da Nobra. Exatamente, né? E o Anchieta. Isso. Como é que a gente sabe? Bom, não é uma chutologia, tem uma questão que eles veem as cartas, o que foi deixado o testemunho histórico, tradicional. Eu comente. Então a arqueologia, ela trabalha com uma série de elementos que me ajudam a ver ali. E foi encontrado, inclusive, quem escavou ali são amigos meus, Eli Shukron e Ronnie Reich, que são judeus, e todos, assim, professores da universidade, o Eli Shukron não é professor, mas o Reich era professor da Universidade Hebraica de Montes Corpos. Eles escavaram ali em Jerusalém e encontraram na base ali um altar com uma pedra em cima. Isso chama-se Mastaba. Não, Maseba. Mastaba é egípcio. Maseba. Maseba é um altar do período do bronze. Quando eu falo bronze, é a época de Abraão que alguém fez um altar e colocou uma pedra ali. Tá certo? E junto, do lado, você tem um lugar para a prensa de azeitona para fazer óleo, para fazer vinho e para fazer pão. Isso está documentado. Legal. E nós temos evidências que na época do ferro, mais ou menos mil antes de Cristo, ou antes da Era Comum, que é a época de Davi, aquele lugar foi enterrado com areia. E ali tem todo o indício que foi um altar da época do bronze típico àquele que Abraão encontrou com Melquisedeque numa cidade que se chamava Salém. E a gente tem indícios que havia povos ali. E o monte que está mais acima é justamente o monte onde depois vai ser construído o templo. Então nós temos cruzamentos de dados que trabalham com isso. Como toda ciência, a arqueologia também trabalha com um quesinho de ceticismo, claro. Se você conversar, se você trouxer aqui um médico, um oncologista e começar a perguntar para ele como é que é a coisa do câncer. vai refutar o outro. Vai refutar e fala assim, olha, todos os indícios falam que o câncer de próstata vem por causa disso, 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 disso. Mas tem uma parte que a gente ainda não entende. Entendeu? Então eu tenho que trabalhar com isso. Aí você fala, então tá, e por que você acredita na medicina assim mesmo? Ele falou, olha, porque eu já tenho elementos o bastante para chegar até aqui. Então com a arqueologia nós temos evidências o bastante para chegar até alguns dados mesmo que algumas coisas fiquem ainda meio, 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 quer ver uma coisa, por exemplo, ele não perguntou, mas vou colocar aqui que eu não tenho ainda como provar pela arqueologia como é que 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Esse número não fecha. A conta não fecha. Não fecha. Eu não sei como. A conta não fecha. 2 milhões saíram o que? Dos hebreus? Dos hebreus. Essa conta não fecha. Eu não tenho ainda uma explicação para isso. Algumas questões de datação também. Ah, isso é um inferno. Você vai ficar doido. Eu acho que quando tem um fenômeno.